Terminei. Todos eles? Todos os 18? Sim. Humanas, exatas, biológicas... E o que você encontrou? Vamos por partes. A minha área de atuação são populações vulneráveis, que é pesquisar tentativa de suicídio, medicalização e grau de sofrimento de adolescentes privados em liberdade. Bom, o projeto Ecoctano surgiu, se não me engano, na primeira versão em 2011 e 2012. E a finalidade do projeto é fazer veículos com maior eficiência energética possível. Ou seja, menor consumo de gasolina na modalidade de gasolina, menor consumo de etanol na modalidade de etanol e menor consumo de bateria, digamos assim, de eletricidade no veículo elétrico. Então, no estado do Paraná, a gente tem 26 unidades de privação de liberdade do adolescente, que é chamada de SENSE. Só que para fazer uma pesquisa como essa, eu tenho que ter, no mínimo, dinheiro de deslocamento dos pesquisadores para os vários SENSE do estado. E o edital universal que saiu para financiamento de pesquisa põe um limite para a gente de 30 mil reais, que na boa não dá nem para o cheiro. Às vezes a gente precisa de um recurso, por exemplo, para poder levar os meninos do projeto de extensão, por exemplo, para uma viagem. Pelo menos uma hospedagem, transporte, alimentação das equipes. Mas e aí? Quando vencer uma parte do dinheiro, o que a gente faz? Deixa de pagar a passagem? Alguns eventos a gente desembolsa do nosso bolso também, né? Acabou o combustível e o motorista falou assim, ó, não tem combustível, não tem como levar os alunos embora. Estava no meio da viagem e o professor teve que pagar com o próprio bolso o combustível. Num congresso, acaba saindo muitas vezes do próprio bolso, quando a gente não consegue esse financiamento ou essa colaboração interna. Você recebe passagem, recebe algumas diárias assim, mas você não recebe o custo todo coberto. Isso sim é que eu chamo ficar sem chão. Pensei que tinha contratado um detetive, não um comediante. E eles pensavam que você tinha contratado professores e pesquisadores, não burocratas. E a gente vê que, mesmo a gente atendendo os prazos e tudo mais, às vezes acontecem falhas e o negócio fica muito humoroso. A gente tem formulários diferentes pra preencher a todo momento. Então isso demanda horas, dias, às vezes semanas, pra constituição de todos os documentos, né? Então é um tempo consumido muito grande nessas atividades de prestação de contas, de compra de coisas. Um ano. Eu gastei um ano pra comprar uma caixinha de tubo. Cada um custa cinco reais. Então o que eu fiz foi transformar o meu laboratório, inclusive meus alunos de pós-graduação em graduação, em um grande escritório. A rapidez, ela vai numa direção e a burocracia vai noutra, muito mais lenta e demorada. Se eu tenho muito tempo da minha vida ligado pra preencher papéis, etc, eu acabo ocupando o tempo que eu poderia estar sendo criativo. A gente não tem hoje nenhum prêmio Nobel do Brasil. Por quê? Porque o pesquisador no Brasil, ele não pensa na pesquisa. A gente é muito cobrado com uma produtividade que às vezes é, enfim, é impossível de correr atrás e fazer pesquisas com qualidade nessa quantidade que é exigido. Aí entra o final de semana trabalhando, você trabalha mais de quarenta horas por semana. Enquanto os outros vão em férias, ele tá respondendo a relatórios, a prestação de contas. Aqueles que deveriam estar trabalhando, produzindo, tá com a cabeça tranquila, aí que é o que você falou. Eles estão mergulhados no papel preenchendo. A gente tem que parar várias outras atividades que nós temos como docente de uma instituição pública. E sempre fica meio que um pingue-pongue. O senhor faltou, o documento tá... Porque faltava um documento específico X. Só o projeto pra passar aqui não é simplesmente vir o projeto e assinar. Ele tem que ser aprovado num departamento, num setor, sobe pra procuradoria. A principal dificuldade da burocracia é saber os caminhos. É conhecer o caminho das pedras. É saber quem vai me dar aquela orientação, aquele certificado, aquela certidão. Pra poder fazer uma reforma numa sala de aula ou na iluminação mesmo do barracão, pros alunos terem mais qualidade, por exemplo, no trabalho deles e mais segurança também. O que você quer? Que eu abra um edital pra comprar uma única lâmpada? Talvez seja melhor eu dar uma clareada nas suas ideias. A minha sala, ela tem quatro lâmpadas, uma funcionando. Nessa sala aqui, metade das lâmpadas estão queimadas, tá? Nós já chegamos a ficar no escuro aqui dentro. Todas as lâmpadas aqui queimaram. Essas lâmpadas foram compradas pelo meu recurso, pelo meu dinheiro. Pra mim, o maior problema é que falta dinheiro no Brasil pra ciência e tecnologia. Parece que a sociedade enxerga a universidade como um fardo a ser carregado. No Brasil, até o próprio contrário, eu sou ladrão. Eu tenho que provar que eu não tô roubando, tá? Então, nós, muitas vezes, não somos colocados como culpados mesmo, não tendo realizado ainda nada, né? Educação não é gasto, é investimento. Quando você vai trazer algo útil? Eu só estou mostrando os fatos e até agora eu só encontrei honestidade. Então, poderia ser algo um pouquinho mais tranquilo e mais direto ao ponto, assim. Diminua esses estepes, assim, né? Poderia, no decorrer do projeto, haver algum acompanhamento. Mas também a burocracia não pode ser excessiva, de modo que atrapalhe, que tire o caráter crítico e o ineditismo de uma pesquisa. Colocar informações somente irrelevantes. Evitar informações necessárias. Ser burocrático e, ao mesmo tempo, flexível. Começar a deixar a burocracia sadia e extirpar essa burocracia que gera um custo. É importante ter algum tipo de controle. Foram seis meses e milhões de formulários para ser seu detetive. E, até agora, não houve nenhuma prestação de contos. O maior século é daquilo que não quero ver. Depois disso, eu pensei, puxa, eu não quero mais concorrer a nenhum editar. Não quero pegar mais dinheiro para fazer pesquisa com isso. E, realmente, vou fazer só o meu básico aqui. Vou fazer as minhas atividades do dia a dia, porque não vale a pena. Isso foi minando as nossas forças com o tempo. Em outubro, agora, desse ano, vai fazer quatro anos que eu estou em celibato. Celibato de solicitação de recursos para agências de fomento. Eu fico imaginando a quantidade de recursos. Eu fico imaginando o tamanho do avanço que a gente teria feito, tanto ambiental quanto tecnológico, se a gente tivesse um caminho mais fácil. Então, as universidades públicas têm um papel importantíssimo na pesquisa do Brasil e no âmbito mundial também. E pensa o quanto de tecnologia e o quanto de pesquisa que a gente não conseguiria com menos burocracia. É isso. Mas você não me entregou nada. Não vou te pagar se você não me dar o que eu procurava. Como é mesmo o seu nome? Burocracia. Senhora, burocracia. Assim como essas pessoas, eu trabalho com a verdade. E a verdade é que essas pessoas dão a vida para produzir conhecimento. Eu acho que a senhora deveria deixar de julgar e começar a ajudar. Comece com o meu pagamento. Invista o dinheiro nas pesquisas deles. E antes que me esqueça, passe bem. Tchau. Tchau, tchau.